RKA4JL Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Aqui nesta aula estarei falando com relação à interface do Blender. No primeiro momento, quando você abre o programa, você vai ver esta tela, que é nada mais do que uma tela de apresentação. Ela também é chamada de Splash Screen. O que você encontra nela? Você vê o nome do programa e sua versão, a data de lançamento da versão e outras coisas relacionadas ao lançamento. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta! Esta é uma mais um reforço para que você possa fazer os próximos exercícios. Bem, quando nós fazemos a rotação ou movimentação na nossa viewport, após fazer a rotação, perceba que ela é meio que um ponto flutuante, um ponto indeterminado. E é muito fácil, principalmente quando você tem vários objetos, você ficar perdido nesta visualização. Você não consegue fazer a rotação correta dentro dos objetos. Então, habitue-se a utilizar o DELETE do teclado numérico. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, DELETE, FACES. Seleciono aqui, SOLIDIFY. Vou vir aqui no TICNESS e vou deixar ele sólido. Na verdade, nem precisa ficar sólido. Como você viu lá no conceito, o balão vai estar meio que longe. Então, você nem vai perceber isso na imagem. É mais para você ver o comando mesmo. Ah, é mesmo. Tem que fazer aqui. Olha o interessante. Aperto E, ele vai limitar meu eixo. Aperto ESC. As faces foram criadas. Agora, eu aperto S, SHIFT Z. Interessante, né? Fazendo aqui na ocasião. Eu não... Lógico, eu fiz o conceito. Mas só que eu vou tentando chegar próximo desse conceito na base da ocasião. Por exemplo, agora eu adicionei a água. Agora, eu tenho uma melhor noção de onde vai ser localizado a terra. Como vai estar a ilha na água. Aí, correto. Ficou interessante. A nossa textura não deu um ar realista ao nosso modelo. Qual foi o objetivo de aplicar a textura aqui? O objetivo da textura foi meio que aplicar uma irregularidade na superfície. Meio que deixá-la com um tom diferente de um lado. Um tom diferente do outro. Para compor algo mais artístico. Deixa eu ver. Não, não ficou legal. 0.500. Gente, é questão de teste e avaliando o que você quer. Agora sim. Veja como ficou. Eu tenho cores bem vivas na minha cena. Eu tenho um degradê bem suave aqui no fundo. Eu mantive a textura. Enfim, vamos fazer um pequeno resumo. Eu tenho gerenciamento de cor do Blender. É. É.